Olá pessoal, eu sou a Fabiana Landim, bem-vindos ao meu canal! Hoje eu estou aqui, gente, com isso aqui na minha cara, que eu vou explicar pra vocês, olha. Eu passo sombra em mim aqui, pode parecer sardinha. Só que assim no começo fica meio estranho, fica, o que eu estou fazendo aqui? Só que depois de um tempo, ele vai penetrando e vai ficando tipo sardinha mesmo, vai ficando mais clarinho. Hoje eu vou ir pra Sea World e eu vou gravar um vlog pra vocês, eu vou tentar filmar em algumas montanhas-russas. Porque vocês gostaram muito quando eu fiz aquele vídeo da minha mãe gravando a gente na montanha-russa. Mas eu vou gravar alguns takezinhos na montanha-russa, se der. Olha só, gente, minha cama, maravilhosa, domingão, segunda do take, uau! Que viagem é essa, véi? Eu estou muito em dúvida que sapato eu vou. Esse aqui da Melissa, ou esse aqui? Eu amo muito a Melissa, acho que todo mundo sabe, porque no Brasil tinha um milhão de Melissa, só que aqui não tem. Aí a minha irmã foi pro Brasil e ela trouxe Melissa pra mim! Eu estou pensando sinceramente com essa, porque essa é a minha preferida. Mas eu ganhei essas Melissa ontem e eu nunca usei a vermelha. Só que a vermelha, ela é fechada, então nos brinquedos de água vai molhar lá dentro. Então é melhor eu ir com essa aqui. É verdade. Então agora eu vou colocar e eu vou preparar uma mochilinha, uma bolsinha, para colocar algumas coisas dentro. Tipo, se eu for no brinquedo de água, umas trocas de roupa. Olha, gente, eu vou mostrar um pouquinho do meu quarto pra vocês antes de sair, olha. Não vou mostrar tudo, porque depois eu vou fazer um vídeo só disso. Tipo, um tour, abrindo as gavetas e tudo. Aqui temos a Melissa, que eu não escolhi ela, mas eu escolhi essa. Ali tem esses que os fabulosos e um copo. Minha caminha maravilhosa. Aqui tem a casa da LOL, tem o iPad, vários livros e aqui tem umas coisinhas. Não pode abrir, né, gente? Eu vou fazer um tour. Aqui tem minhas gavetas com roupa, colar, essas coisas. Aqui tem os brinquedos de Toy Story, um Furby. Uma LOL que eu vou abrir. Não hoje, mas algum dia eu vou abrir. Vou gravar um vídeo abrindo. Ai, meu, 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 é tão linda, gente. Vocês não acham? Não. Eu? Perfeita. E eu de novo? Ou um armário, que eu guardo minhas roupas, só que eu não vou abrir. E eu tenho até um Frigo Bar, gente. Aqui tem uns DMs, não todos, porque eu já comi aqui. E aqui também eu já comi, mas olha, eu tenho uns com o meu nome, que eu tô com dó de comer. E eu tenho esse aqui que tá escrito I love New York. E esse é o meu quarto, assim, gente, em si. I want to be so beautiful, not to me. Vou mostrar pra vocês o que a gente leva nos parques, já que a gente mora aqui. Eu levo uma troca, porque é certeza que eu vou querer ir nos brinquedos de água. Aí eu vou me molhar. Temos salgadinhos, olha, cebolitos, que é o meu favorito. Não é o meu favorito. A Polo trouxe do Brasil esse. Tem biscoito de polvilho. Tem um balde de pipoca pra gente colocar pipoca lá dentro. Me explica isso pra eles, gente. Lá, quem tem esse baldinho aqui, que é do parque, ó, só coloca o refil. Paga um dólar pra encher de pipoca. E esse também, e esse também. E esse você paga também pra encher de água. Então você não compra o copo de novo. Olha, também temos capas de chuva, vai que acontece alguma coisa. Aí aqui temos carteira. Documento. Aí temos chocolate. Temos clube social. E a gente leva dinheiro, porque se der vontade de tomar sorvete lá com o mexinho. Açaí, porque ela tem que sair. Eu fui ser pra comer. Minha mãe, gente, minha mãe tá corajosa. Não é corajosa de montanha-russa. Corajosa mesmo, sim, sabe? Ela falou que quer tentar levar o celular pra montanha-russa que der pra gravar. Então a maioria das montanhas-russas que puder levar o celular, a minha mãe vai levar e vai tentar gravar pra você. Vocês vão abrir o nosso celular não cair aqui, né, gente? Estou lascada. Primeira aventura antes de sair de casa, gente. Ligou. Esse trincla. Isso, que é um negocinho que fica tendo água pra dar água pras flores. Olha aqui, gente. Deixa eu mostrar de pertinho. Isso aqui, ó. Estou molhando tudo. Quem vai ser o... Olha o meu mochão que está molhado. Quem vai ser o primeiro a passar? Ué? Ah! Olha. Gente, ó. Já estou tentando mostrar pra vocês de pertinho, ó. Está saindo água pra todo lado. Olha aqui, olha aqui. Olha, tudo molhado. Você se molhou? Deixa eu ver aqui na perna. Eu molhei um pouquinho na perna, mas é porque eu também queria me molhar. Olha aqui, gente. Está molhando as gramas ali. Nossa, eu pusei na grama, mãe. Está muito molhada. Dá molhada, molhada. A Poli e o Leandro vão de motoristas ali, ó. Abra a porta pra mim, Fábio, fazendo um favor. Uhul! Partiu! Parque! Lembrando, gente, que hoje é um domingão. Chegamos aqui. Já estamos estacionando o nosso carro. E a partir de agora, minha mãe que vai começar a gravar eu. Por causa de desigência, sem uma bondade. Tá, então ela vai me gravar, mas vai continuar aqui o vlog. Até por mais falar. Partiu. Ou chegamos. Agora estamos chegando já. A gente já está dentro do parque, vamos dizer. Nos estacionamentos, a gente está andando pra chegar no parque. Ai, meu Deus, gente. Eu amo os motelos desse parque. Cheguei! Esse aqui que é o anual passe, gente, ó. Esse aqui, ó. Uhul! Chegamos aí. Olha só, gente. Essa motelinha russa, ela é a da Mata. A gente vai deitado nela. Olha ali. Ela é super legal. Eu já fui nela, só que não hoje. E a gente agora está indo encontrar os nossos amigos. Por isso que a gente não vai nela agora. Mãe, você gosta dessa motelinha russa? Agora. Olha aqui, gente, seguidor no parque. Que legal. E aí, você assiste as duas? Sim. Que legal aí. Obrigada. Tchau. É gostoso, né? Encontrar seguidor. A gente adora quando eles tiram foto. Porque às vezes você fica com vergonha, né? A gente fala, não pique. Vem pedir foto. É isso, gente. Ele foi lá, daí a gente nem tinha visto ele. Então, vocês vão tirar uma foto com a gente? Tipo isso, gente. Quando encontrar as meninas, podem pedir foto, né? Podem pedir, devem. Olha aí, está cheio de erva de Natal ali. Não tinha. Tudo tinha de Natal. Então, gente, olha essa parte aqui que a gente nunca tinha vindo. Olha que fofinha. Toda com bonita. Lembra que eu assistia? A Paula adorava. Olha ali, gente. Eu acho que a gente ama muito. Tipo o dia inteiro, o Elmo, a Vila do Elmo. Olha lá. Olha lá, é a xícara. Ei, ei. Alice. Hello. Oi. Chegamos aqui, encontramos os amigos. Olha que delícia esse. Aqui a gente está bem na seção das criancinhas. E a Fábio vai lá. Olha, gente. A Fábio foi naquela montanha-russa ali, ó. Ela é enorme. Vamos ver o que ela vai voltar contando. Ali ela, ó. E aí, foram? Estava bom? Na primeira fila. Show de bola. Vamos de novo. A gente vai agora. Sério? Quem não quiser ir, fica aqui. Olha, gente. Quem não quiser ir, fica com as crianças. A gente vem pra Disney e fica comendo coisa brasileira, ó. Que a Paula trouxe do Brasil, ó. Salgadinho. Aquele de polvilho. E esse aqui, cebolitos. Nossa, meu perfeito. Amiguinha, experimenta pra você ver que delícia. Ué, o carrinho vazio e você aqui, senta no carrinho. Nossa, ela já estaria dormindo nesse carro. É a nossa criancinha que fica brincando com todo mundo, ó. Ah, Alisson, deixa eu ver o que você está comendo. Eu quero. E pessoal, comem também. Abre as bocas. Hum, que delícia. Eu e a Alice somos as únicas carajosas. Amigas carajosas. A gente vai ir agora nessa aqui, olha. Ai, gente, desculpa, estou empurrando. Olha, ali cai e mora tudo. Assim, eu vou tentar gravar pra vocês, mas na hora da descida eu não vou conseguir. Eu acho. E a gente vai ir, porque a gente faz as únicas corajosas, assim, sabe? É isso aí, corajosas assim molhadas. Isso, porque está frio e ninguém quer ir. Olha, o Alisson iria. Não, iria não. Não, ele iria se ele não tivesse medo da montanha russa. Porque ele se mora. Está muito cheia. Está muito cheia. Já estamos 45 minutos na fila, não peço, mas já estamos. Faltamos 5 minutos pra gente chegar. E vou tentar filmar, mas eu não vou filmar a descida, como eu disse. Nossa, veias, a gente vai no último caminho, infelizmente. É, porque a gente era do... É. Ai, gente, eu estou com medo de levar o salão. Arregou. Gente, olha que lindo. Estamos no fundo do mar. Olha o meu Scrunch, gente. Olha ali, a princesa. Estamos tirando. Gente, começaram a cair as águas. Olha aqui, gente. Não dá pra ver muita coisa, porque está muito escuro. Parece de terror, meu Deus. Gente do céu, tudo que sobe e desce. Ai, meu Deus. Vou segurar, meu Deus. Não é agora. Gente do céu, tudo que sobe e desce, tudo que sobe e desce. Tinha a luz aqui em cima. E agora? E agora? A Lívia está com medo. Acabamos de descer. Gente, acabamos de descer. Muito bom. Estou encharcada. Mas eu não vou filmar mais, gente. Agora vai vir uma montanha rucinha ali. Vai dar muito, muito frio na barriga. E também no meu celular. Mas, gente... Meu Deus! Atualizou isso aqui. Atualizou. Isso não tinha. Isso não tinha. Ok, gente. Olha, descemos. Parei de gravar, coloquei na minha barriga e pronto. Ai, agora vai molhar mais. Agora vai molhar mais. Agora vai molhar mais. Gente, o meu celular está encharcado. Gente, olha ali. Olha ali. Onde a gente acabou de cair, sério. Gente, eu estou com medo. Eu vou guardar. Porque essa aqui é mais forte que essa. Gente do céu, encharquei. Meu Deus do céu. A gente acabou de sair de uma montanhãozinha que teve ali também, no mesmo. E do nada caía na água. Meu Deus do céu. Meu cabelo está aqui. E agora a gente acha que vai na outra montanha russa. Essa aqui de novo não, pelo amor de Deus. Não, a fila está muito grande. E também molha muito. Não molhava tanto. Não molhava tanto. Não, ela está tão encerra. Atualizou. Gente, amei. Porque é a minha montanha, é a minha obrigada de água aqui no parque. Eu me fiz. Aqui tem um lance. Ela tem uma montanha russa do jeito radical. Então, só eu e a Alice fomos corajosas. Mas a gente vai chegar ali e eles vão falar. Quase caiu. A gente vai chegar ali e eles vão falar. Graças a Deus que eu não fui. Ai, gente, eu estou tropeçando demais. Estou bêbada? Está maluco, é? Gente, olha ali. Eu e a Alice, a gente está lá o dia que fizeram. Eu e a Alice. E eu sorrindo. E a Alice. E aí, o sorvetinho, galera. Todo mundo. Deixa eu ver que jeito que é esse sorvete. Ele é cheio de bolinha. Não tem gati. De nada. Deixa eu ver o seu sabor. Qual que é o sabor dele, Polly? Rainbow. Rainbow. O meu é um cream. E o Vicky é o mesmo que ele. E a Vicky também tem. A mamãe está ali roubando o sorvete da criança. Uma delícia. Eu sou ladrão, rapaz. Está me filmando. Estou falando aqui que você está roubando o sorvete das crianças. Ah, eu roubei só um pouquinho. Gente, ela é tão pequenininha que ela parece uma criancinha. Não, tia Ana. Eu quero sorvete também. A Polly, divide o seu aí com ela, tá? Olha só. Maquete. Gente do céu, a Polly tinha sumido. Onde você estava? Vou comprar comida. Olha isso. O que é isso? É um funnel cake. É uma massa frita, tipo donuts. Com sorvete e chantilly. Gente, olha isso. Deixa eu arrumar. Olha essa massa. Ela é frita. Deixa eu pegar um pedacinho pra vocês verem. Ela acabou de fritar. Ó. Está quente. Cuidado. Olha, é tipo bolinho de chuva. Aí você faz assim. Ela pega um negócio e vai jogando dentro do óleo, assim, já quente, assim, ó. E vai virando uma casquinha. Quanto foi? Oito dólares. Oito dólares, gente. Gente, olha só. A Polly está naquele ali agora. Olha isso. Estava de pé. Sério? Alguém estava de pé? Aham. Na montanha-russa? Sim. Como? Eu não sei. Eu achei que eles tiram o chinelo e o outro sapato. Ah, estava descalço. Eu pensei que você tinha falado em pé. Julius. Ah, eles estavam sem sapato, descalço. É isso? Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. Acabamos de sair dessa. Minha mãe filmou? Sim. Minha mãe filmou e agora a gente vai embora. Que pena. Indo embora. Será que tem gente feliz ou triste? Será que eles estão... Faltou isso. Gente, vocês não estavam cansados? Tão. Olha, começou a decoração de Natal, sabe? Onde? Para eles e lá. Onde, gente? Ah, tá. Ó. De noite deve ficar tudo acedo. O quê? As luzinhas ali, ó. Nossa, a gente, isso é muito bonito. Então, estamos aqui todos nós, gente. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque a gente está indo embora. O parque já vai fechar. Então, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente.